Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe uma maquiagem rosa aí pra vocês, trouxe tutorial de pele bem facinho e também trouxe a maquiagem dos olhos rosa, como eu pedi pra vocês escolherem lá na aba comunidade a cor que vocês gostariam que eu trouxesse a próxima maquiagem. Então, eu trouxe. A maioria dos votos foi rosa, então vai ser rosa. Então, eu tava pensando no que trazer aqui pra vocês no canal de diferente, né, porque já tem muita gente fazendo tutorial de maquiagem, explicando e tal, e eu sei que muitas vezes as pessoas não têm paciência de seguir um tutorialzinho no YouTube, né. Então, eu vou fazer um estilo de vídeo diferente de eu contando histórias que acontecem comigo, fofoca, sabe, fofoca mesmo, ou que vocês mesmos podem enviar pra mim, tanto pelos comentários como por um e-mail, né, se vocês gostarem da ideia, vocês podem falar aí na caixinha de comentários pra gente ver como é que vai ser isso. E aí, pode ser ficção, pode ser real, enfim, vou trazer minhas histórias e aí, aos poucos, vocês podem mandar uma de vocês ou alguma que tiver na cabeça de vocês pra gente poder narrar aqui, eu acho que vai ser super legal. Bom, a nossa história vai começar com uma minha, que realmente aconteceu não faz muito tempo, que é do meu vizinho de cima, né, do nosso vizinho de cima, na verdade, porque mora ele e meu namorado. Bom, eu sei que em apartamento as pessoas costumam escutar algumas coisas do andar de cima, como passos, enfim, passos eu acho que é o que dá mais pra escutar geralmente. Mas, os passos dessa pessoa são passos totalmente fora do comum, a gente percebeu isso porque uma vez a gente viu essa pessoa descendo das escadas e ela pisava muito forte, então a gente achava estranho pisar, a gente escutar os passos muito fortes, né, no andar de cima, mas aí, né, a gente até pensava, ah, será que, tipo, não é normal e tal, porque é o prédio antigo, aí a gente sempre ficava com isso na cabeça. Mais uma vez a gente viu essa pessoa descendo das escadas e os passos realmente, a pessoa dava passo forte mesmo, quase pra quebrar o chão. Então, eu não sei se é normal pra ela, deve ser, né, porque se anda todo o tempo pisando no chão como se fosse, sei lá, enfim, pisa forte no chão e aí faz muito barulho. Mas a loucura não começa por aí. Essa pessoa, ela faz muito barulho, principalmente de madrugada, sabe, duas, três da manhã, faz muito barulho, parece que realmente fica andando essa pessoa e mais pessoas lá em cima, não sei, faz muito barulho o tempo todo, o dia inteiro. Não só de madrugada, mas de dia também. Essa pessoa coloca o celular pra despertar de manhã e nunca consegue acordar, então o celular fica vibrando, sim, a gente consegue até escutar a vibração, tipo, é bizarro, enfim, se a pessoa bota, tipo, oito horas da manhã pra despertar e aí fica vibrando o celular, ela não acorda, fica vibrando, 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 tipo, um tempão e aí a gente fica, caraca, a pessoa não vai acordar não, mas enfim, não é essa loucura. Bom, agora vem a parte mais maluca da história mesmo. Com tudo isso que acontece, né, com essa pessoa, a gente escuta uns gritos de uma pessoa completamente descontrolada e os gritos eram tipo, gente, eu não sei nem explicar pra vocês, era um grito, parecia desesperador. E a pessoa gritava loucamente e aí chegou um outro vizinho perguntando o que que tá acontecendo, vou chamar a polícia, para com isso, e aí começou a bater na porta, não sei se foi o vizinho que foi perguntar ou se foi o maluco de fato, né, mas, assim, foi uma coisa, assim, muito louca, muitos gritos, parecia que a pessoa tava, é, não sei, parecia que ela tava sendo possuída, algo assim. E aí, continuou gritando e aí, essa outra pessoa que ameaçou, chama a polícia, realmente chama a polícia e aí a gente ficou aqui escutando, né, tentando adivinhar o que que aconteceu. Realmente a pessoa parecia estar drogada e eu acho que era porque veio a polícia e ambulância também. Como a gente consegue ver tudo que tá passando na rua, então a gente ficou observando pra ver o que que ia chegar, o que que ia acontecer. E esse vizinho, ele saiu simplesmente amarrado pela polícia e totalmente pelado e botaram ele dentro da ambulância e botaram como se fosse, não sei, realmente um drogado que precisasse ser amarrado porque senão ele ia matar todo mundo. Então, realmente, sim, foi bizarro, foi muito estranho e realmente, gente, ele realmente estava pelado. Foi bizarro isso, mas realmente aconteceu, acredito que quem quiser. Mas é isso, gente, mandem stories aqui pra mim, muito obrigada por assistir, não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo e até a próxima, tchau! Ai, eu também deixei uns takes aqui do resultado da maquiagem por um efeitinho do TikTok que eu adoro, que ele deixou o iluminador super evidente, eu amo esse aí, ai, adoro! E é isso, gente, não esquece de se inscrever no canal também, viu? Agora sim, tchau!